Tira o pé, tira o pé Larissa, tá filmando Oi pessoal, agora chegou a minha vez Pedala ou Larissa? Não, é melhor eu só Não, é só um que pedala, né? Tchau, Larissa Tchau, Ju Agora deu certo Você é mais leve Mãe, eu vou te calar Vai com seu pai Olha lá, a menininha tá pedalando Não, uma coisa é sério Uma, provavelmente tem um pouco mais de resistência a pé Agora sobe A gente vai ficar ali A gente vai falar que mais de resistência É, caminhada ela já Algumas vezes tem um pouco mais de resistência Mas eu vou ver, mas é assim tudo Eu vou ver, mas é assim tudo Eu vou ver, mas é assim tudo Ela agora tá bem, né? Ela vai dar de novo É o mundo que faz, né? 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 Agora tu pode quando você quiser Agora você tá prendeu o caminho da sombra Euสpreto Fala, Manu Dá tchau, Valari Tchau, Maratia Tchau, Ju Está pedalando aí, Ju? Salare! Não, só machuca ela.